Curta-metragem 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 Enfim, atualmente essa forma de gravar é reconhecida e existem até festivais somente para essa temática. Logo, qualquer um pode gravar um curta. Eu estou aqui para ensinar o básico da forma mais breve possível para tentar facilitar esse processo. Ângulos de filmagem Assim como a gente vê nos filmes, existem diversos artifícios para contar uma história. Um dos mais sutis utilizados é o ângulo da câmera. É importante falar que a iluminação também é uma maneira sutil de tu dar uma atmosfera diferente para a tua filmagem. Existem ângulos já consagrados que passam uma sensação específica, e também tem a possibilidade de explorar ângulos inusitados e menos comuns. Muitos diretores estão se consagrando por trazerem as sensações de desconforto, por exemplo, que eles desejam nos espectadores, isso é principalmente no novo gênero de pós-terror, que é um terror focando nas características de filmagem, através de ângulos bizarros, que não seriam possíveis nem aceitos décadas atrás. Aqui eu trouxe alguns ângulos já consagrados e utilizados bastante no cinema. Primeiríssimo plano, plano detalhe, que quando tu filma em algo específico para dar foco naquilo ali, plano gê, que significa mergulho, contra plano gê, que é esse mergulho oposto, de baixa, ângulo normal, que é o que a gente tem na maioria das novelas e produções nacionais, frontal, que é o personagem de frente, perfil e de nuca. Dicas finais. Sempre comece a gravar depois de ter o roteiro pronto e as cenas imaginadas se baseando no mesmo, para ter certeza que não cortou parte da história na hora de gravar. Essa questão do roteiro a gente tem um vídeo que ajuda a fazer aqui no canal também. Invista em um suporte que segura o celular para evitar desfoque causado por mãos trêmulas. É possível fazer um ou comprar da internet a partir de R$ 11. Esse preço se baseando na importação, que tu não paga a taxa se tu compra desses sites internacionais por causa que é algo muito pequeno e barato. Quando estiver filmando, espere alguns segundos depois da cena já ter acabado para poder ter minutos a mais e maior mobilidade de edição. Essa questão de edição é legal eu ter falado, porque eu vou fazer mais um vídeo sobre edição dessa vez e a gente vai postar aqui no canal também. Enfim, obrigado por participarem e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.